Agora vamos cantar uma canção que na gíria todos conhecem por Castelo Branco, mas que verdadeiramente não tem esse nome para nós, é Saudades da Beira. Portanto, isto é uma canção que canta a nossa bela capital do distrito, Castelo Branco, uma bonita cidade que quem não conhece, tudo o que nela há vale a pena visitá-la também. Portanto, mas esta canção também tem uma particularidade que é cantada com duas vozes só, vai ser cantada pelo Francisco Cochinho e pelo João Farias, portanto vão ouvir Saudades da Beira. O Castelo Branco O Castelo Branco Virando o cimo da senha Vem virando o cimo da senha E quem é seu lar O Castelo Branco Não é feliz do primeiro Vem virando o cimo da senha A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL